Bola matado, record Abosão, music O peipa tá na mesa, disse o pós ter a certeza Vomitou, que tristeza, ajoelhou mas nunca rezo Faço tu há seis anos nesse game, não aturo o desrespeito Sento o meu rabo no trono e se quiser ainda apeido Emicida é muito louco, homicida é muito pouco Eu sou o serial killer que te tira a vida pouco a pouco Mandou matar os niggas, quem tentou, desistiu Só tive um som a solo, diz-me lá quem não curtiu O objetivo é voar? Podes crer que já voei Já pisei em tantos poucos, nenhum contra, vacinei Granda baby, grande pinta, me beija mas não me pinta Seis anos de capoeira, tô a cair com todas as pintas Por mais que já não haja tempo, eu tenho que dizer Tudo aquilo que guardei, tudo aquilo que tá aqui dentro O que todos os dias sinto e claro não admito Mas pensamento é só um, ou ficas mais quente, toma o resfrito Um mais um dá dois, nem se quer tu a me armar, é esperto A distância não nos separa quando me das por perto Tem a lua a me iluminar e eu sou um astroman Mas não sou iluminário, sou filho de Deus também Ela tá sempre na minha porta e diz exceto a dama Nem que eu vier com muito fogo, um gajo não lhe chama Arrasto com ou sem corda, mas nunca confio O meu grupo é tão quente que até cala, cala frio Cada dia mais contente, porque hoje o people sente Controle esse teu vaso e com meu time não se mente Tudo o que cantei, podes crer que é real Espanto qualquer nigga que me veio, que me viu Não encosta muito, controla o perfil Sou fino demais, peço teu barril Sou fino demais, peço teu barril God damn A vida é longa, então cuida da femme Se pilha a voltar, quem vai carregar o nemo? Vou pra um disco no mercado, tô farto de ouvir FM Indiretas não respondo, cara caro, nigga tremo Sempre que entra em pouco tem um déjà vu Sem lhe deixar high vai dizer que é tabu Armada em vegeta, lhe traiem com sangue ao cu Quando tô desmotivado ela me dá sangue ao cu Habitado a ser chamado soberano, não fulano De tanto sentir pedradas, faz pensar que não é sumano Super fresh, nigga checa, me encosta Mas não me pega tua paper em minha boneca E eu me finjo de pateta O Guedes já não ouve culpa em uns DJs Entramos no capo galados, mas nada de timidez Não comparem o meu time com putos que assustam com xera Somos diabos que assustam sardinha na tua própria fogueira Denzel Guedes, ah What do you do? Cristiano Pires Edson Arantes, Lucas Cordeiro Tô convosco, ah Tio Lara